Fala turma, voltei para mais um vídeo, hoje trazendo outro produto exclusivo da linha LED, hein? Movie Beam LED 200 watts com borda RGB. Para algum de vocês deve ser novidade, né? Pois é, esse Movie aqui é top. Trata-se de um Movie de 200 watts com LED. Ele é LED, pouco consumo de energia, não esquenta tanto igual o da lâmpada. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Fora todo esse diferencial, ainda possui a borda de LED. E olha só essa carcaça aqui, ó. Reforçadíssimo. Muito bom esse aparelho. E aí, você viu nas imagens aí os efeitos desse aparelho top? Pois é, para garantir, conhecer mais sobre toda a linha de moving de LED, acessa já o nosso site, onelightbrasil.com.br. E aí, siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades nesse vídeo, hein? Dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, hein? Valeu, até a próxima. Um abração.